Esta aqui foi em Jandira, aqui em São Paulo. Ela se chama Gláucia. Gláucia está afastada do serviço, ela por um acidente perdeu a visão de um olho. Trabalha na prefeitura de Jandira, aqui bem pertinho do centro de São Paulo, uma hora e meia. E ela, nesse momento, conhece André Joni. Vai vendo. Joni. E aí, ela não sabe, mas ele já é um conhecido da polícia. E ele vai se infiltrando na casa, se infiltrando na casa. O problema? O que ele quer mesmo é roubar. Roubar e roubar tudo. O carro que ele usa é roubado. O nosso Zé Carioca, o nosso Matheus Zé Carioca, foi até lá. E o que descobre é que ele, não bastando roubar tudo, como se não bastasse levar o pouco que ela e a mãe tinham, ele vai a matar a casa e toca fogo na moça. E aproveitou, tocou fogo na casa. Põe no Cidade. Na parede da sala, castigada pelo fogo, está a foto de Glaucia. Servidora pública afastada da prefeitura de Jandira, na Grande São Paulo. 26 anos. Filha única de dona Cleonice. Não tem nada mais, está um vazio. Era a única coisa, era a minha razão de viver. Não tem mais nada não. Uma pessoa de muitas amizades, que seria morta dentro de casa, por um homem que se dizia amigo. Eu só quero a resposta. Johnny, por que você fez isso com a minha filha? Só isso. Além de matar, o suspeito ainda colocou fogo na vítima, na casa. Do lado de fora da casa, já dá para ver um pouco do estrago que o fogo causou. Os vidros das janelas, por exemplo, não resistiram à força das chamas e estouraram. Na cozinha, há marcas de fumaça nas paredes. São essas marcas pretas. O que poderia ser ainda pior se os vizinhos não tivessem conseguido conter o fogo antes dele chegar de fato à cozinha. Os vizinhos se mobilizaram, pegaram baldes, cobertores, mangueiras e vieram para cá para apagar o fogo. Na sala, olha só a situação das paredes, todas pretas em alguns pontos. Já está até descascado. E do lado de cá, no quarto, que é onde o corpo da Glaucia foi encontrado, é onde também a destruição foi maior. Olha aqui, tudo queimado, tudo. No chão, muita cinza. Era aqui onde ficava a cama da Glaucia. Aqui no guarda-roupas também, as portas queimadas, os puxadores derreteram. O pouco que sobrou aqui dentro também ficou danificado. São cosméticos que ela gostava de usar, alguns pertences, roupas. Eu falo pouco que sobrou, porque o suspeito levou muita coisa. Ele levou roupas, levou calçados, objetos pessoais, além de ter levado outras coisas da casa também. Uma televisão que ficava aqui em cima, um micro-ondas, um botijão de gás, dinheiro que ele achou aqui. Até comida. Fez a limpa aqui dentro também. Um fato que chamou muito a atenção, quando a gente chegou, causou uma comoção na mãe da Glaucia, foi quando ela encontrou essa bonequinha aqui. A filha dela tinha guardado desde a infância, tinha um carinho enorme. E ela, por coincidência, não ficou queimada. A dona Cleonice disse que vai guardar isso aqui para o resto da vida, como uma lembrança da filha. A história da Glaucia, que morreu dessa forma trágica, é a seguinte. Ela é filha única, quando tinha apenas 4 anos, o pai dela, que era caminhoneiro, morreu assassinado durante um assalto. Ela foi criada esse tempo todo apenas pela mãe. Quando tinha 18 anos, ela prestou um concurso, passou, começou a trabalhar como funcionária pública na prefeitura da cidade. Até que um certo dia ela sofreu um acidente com ácido, espirrou um ácido no olho dela, ela perdeu a vista de um olho. Isso deixou ela muito deprimida, muito triste. Ela começou a ficar com vergonha de conviver com as pessoas. Até que um dia ela falou, mãe, eu não vou trabalhar mais. O pessoal está tirando sarro da minha cara, eu não estou bem. E aí ela teve uma depressão. Começou a tomar remédios controlados. E de uns tempos para cá, ela ficava só dentro de casa. Saia pouco, mas mesmo saindo pouco, ela começou a namorar. Conheceu um rapaz, começou a namorar, a mãe sabia. Mas aí, certo dia, ela apareceu aqui com esse suspeito. Apresentou para a mãe apenas como Johnny. Essa é a única informação que a dona Cleonice tem dele. Ela sabe que esse rapaz se chama Johnny. Chegou aqui como um amigo da Glaucia. Ele chegou, se apresentou, depois eles saíram, ele e a Glaucia foram comprar um maço de cigarro para a dona Cleonice. Quando voltaram, se sentaram aqui na sala. Ele nesse sofá e do lado de cá, a Glaucia, sempre nesse cantinho aqui, era onde ela sempre sentava. E a dona Cleonice do lado de cá. E ele já chegou e já falou direto, já foi direto. Falou à dona Cleonice o seguinte, eu estou apaixonado pela sua filha. Eu quero namorar com ela. A dona Cleonice oidou de lado e falou, o que é isso, minha filha? Esse rapaz estava falando o quê? A Glaucia só fez assim. Tipo, eu não sei. Não sei. Ele falou, eu sei. Ele continuou, né? Eu sei que ela tem namorado e ela vai largar desse namorado para ficar comigo. A mãe da Glaucia falou, ó, eu não vou me intrometer, ela já tem 26 anos. Vocês se viram aí. O que vocês decidiram, para mim está decidido. Tudo bem. Conversaram mais um pouco, o telefone da dona Cleonice tocou. Eram as amigas vizinhas que moram aqui perto, chamando ela para sair, para ir tomar uma cerveja, comer uma pizza. Ela, no primeiro momento, disse que não iria. Aí a própria Glaucia falou, falou, mãe, vai. A senhora quase não sai de casa, vai curtir um pouco. Ela falou, minha filha, estou com medo de deixar você aqui sozinha com esse rapaz. Mal conheço ele, já chegou falando que quer namorar com você e tal. Ela falou, não, mãe, fica tranquila, é amigo meu. Pode deixar que ele não vai fazer nada de mais. Daqui a pouco até ele vai embora. A dona Cleonice saiu de casa, por volta de sete da noite. E o que aconteceu no intervalo de sete da noite até mais ou menos umas dez e meia, que foi quando os vizinhos viram a fumaça saindo da janela aqui, ainda é um grande mistério. Não se sabe se esse rapaz tentou algo mais com a Glaucia. Se esse rapaz se declarou para ela, ela disse que não queria isso e ele ficou revoltado e a agrediu. E fez alguma coisa com ela e depois colocou fogo. Não se sabe. Até agora ninguém sabe de nada. O fato é que a Glaucia foi encontrada morta pouco depois dentro de casa. O corpo estava na cama, com o rosto virado para o travesseiro. E nessa hora que as pessoas conseguiram entrar aqui, ela já estava com boa parte do corpo queimado. As pernas, por exemplo, um pouco das costas, um pouco do cabelo. E ela tinha um ferimento muito grande na cabeça, perto do olho. Então, mesmo o corpo tendo sendo encontrado aqui, a suspeita é de que a Glaucia tenha sido morta aqui na sala. Tenha sido agredida até a morte. Aqui no campo do sofá e na parede estão as marcas da violência. A polícia acredita que o suspeito tenha usado um pedaço de madeira para agredir a Glaucia. Depois dela já morta, ele ainda teria deixado ela aqui um tempo no sofá, pegado tudo o que ele queria levar da casa, televisão, todas as coisas, as roupas, levado lá para cima e só depois ele teria arrastado o corpo da Glaucia até a cama e colocado fogo com gasolina. Eu não devia ter saído e ter deixado ela aqui, não. Não mesmo. Por isso que eu vou pôr minha cara a tapa mesmo. Eu quero justiça. Porque eu vi a situação que ficou minha filha. Nenhum cachorro merecia aquilo. E eu quero saber o porquê, a razão que ele fez isso. Depois de atiar fogo na vítima e na casa, o suspeito ainda agiu com toda tranquilidade. Ele não teve pressa. Subiu as escadas, pegou tudo o que tinha roubado, colocou no carro e foi embora. Vizinhos ainda tentaram contê-lo, mas ele acelerou o veículo, jogou o carro para cima dos moradores e fugiu. Assim que chegou na casa da Glaucia, o suspeito parou o carro aqui na frente. Ele veio de carro. Inclusive, um vizinho de frente, que aluga a garagem aqui da dona Cleonice, ele pediu por várias vezes no dia para que o suspeito tirasse o carro daqui, porque estava atrapalhando para ele guardar o veículo dele na garagem. Em uma dessas vezes, o suspeito, esse tal de Johnny, teria pedido para que esse morador arrumasse um pouco de gasolina para ele colocar no carro. Talvez já premeditando o crime que fosse cometer mais tarde. Mas não demorou muito tempo para a polícia descobrir que Johnny, na verdade, se trata de André Luiz Ferreira da Silva, de 34 anos, dono do carro que até então era dado como desaparecido. Johnny, ou André Luiz, continua foragido. Sobre o carro usado pelo suspeito no dia do crime, a informação é de que há um boletim de ocorrência registrado onde consta o roubo do veículo e o desaparecimento do dono do carro. Nós fizemos contato com a mulher do dono do carro, que mora em Itapevi. Por telefone, ela disse que não sabe o paradeiro do marido, já que ele teria saído de casa brigado com ela e ainda teria dito que nunca mais voltaria. E as perguntas que ficam são, quem é este homem? Por onde ele anda? E o principal, por que ele matou Glaucia? Enquanto espera por respostas, a mãe chora. E terá que conviver para sempre com a tristeza de não ter mais por perto a única filha, companheira de uma vida. Chegasse a casa, põe na cabeça, levasse embora. Mas não fizesse o que ele fez com ela, não. Não fizesse. Não, não. E esta é a imagem do homem que a polícia procura. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E a sua identidade vai ser mantida num tempo. Então, para. Vamos lá.